Mas olha só onde os gritos me levaram, há um grupo de herbívoros aqui na nossa frente. Parece que é uma grande manada, eu tô vendo maiasauros lá em cima, tem estegossauro também. Oh, já tão me ameaçando. Vou dar uma mordida aqui. Brinks, mandar amizade. Amigo, amigo, calma. Opa! Eu acho que eu tô vendo ali um grupinho do tiranossauro rex. Amigo, calma aqui, ó, amizade, ó. Ó, tô mandando amizade. Eles tão migrando! Olha só! Caraca, a manada tá migrando! Demais! Que demais! Será que a gente persegue eles? Caraca, eu mandei amizade agora e já tô perseguindo pra pegar, né? E tem uns chants lá em cima que eu tô vendo, eles tão com o filhotinho. É, galera. Demos a sorte grande aqui agora. Conseguimos seguir. Eles não pararam de gritar? Ah, eu vim seguindo o grito e, né? Dei de cara com esse grupo gigante, que essa manada é muito linda. E, ó, tem um estego aqui. Ó o estego aqui, ó. E aí, estego? Qual é que é, cara? Tá, peraí. Dá uma mordida no ar aqui. Opa, 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 opa. Opa, tá voltando todo mundo. Calma. Eu poderia atacar o estego. Mandei um socorro aqui. Tranquilo, galera. Fiquem tranquilos. Tô de boa aqui, ó. Mandando amizade. Caraca, olha a quantidade de herbívoro que tem. É uma galera. Se eu tivesse dado o ataque ali no estego, com certeza toda essa galera ia ir pra cima da gente. Com certeza. Pior que a verdade mesmo. Com certeza. Eu não ia conseguir eliminar o estego com duas mordidas, claro. Então eu ia ficar lutando com ele ali e ia chegar os outros e me atacar. E eu também não tô com fome, então não tem porquê atacar o estego. Só passei ali na zoeira mesmo. Só pra intimidar a galera. Eu tô vendo, acho que um... Eu não sei se é um dilo ou é um uta. Ali na frente, perto do rio. Ah, é um... Eu acho que é um uta. É um uta. Tá ali, ó. Vou assustar aquele uta agora. Ó, se levantou ele. Ele tá vendo que eu tô indo em direção a ele. Ficou assustado. Ó, foi pro outro lado agora. E ó, a manada vindo. Ei, linda manada. Podem migrar tranquilamente. Só tô passeando por enquanto. Olha aqui, a manada passando na nossa frente. Tô só observando. O que que tu quer? Não vou sair daqui. Tá me ameaçando? Eu mando amizade. Aqui é paz. Gente, agressivaço. Só tô olhando, velho. E aí, aquele Teresina ali machucado. Hum... Muito bom. É, tá chegando Natal aí. Em Peru, eu acho que vai bem. O cara se virou pra mim pra dar rabada. Na minha frente. A galera tá nervosa, né? Tipo, a gente fica parado aqui só olhando. Não fazendo nada. Aqui, ó. Amigo, cara. Calma. O pessoal... O pessoal não quer saber, né? É carnívoro. Quer dar rabada, chute e expulsar logo. Eu acho que eles estão mais agressivos, pelo menos esses chants, por causa do filhotinho ali. Com a certeza. Já esses outros, podem ver que eles estão... Tão nem aí, né? O estego ali que deu rabada só pra me expulsar. Vamos dar um giro. Beleza. Já que eles me ameaçaram, agora eu vou sair daqui. Vamos passear. Vamos dar uma voltinha. Acho que eu vou naquele lago gigante ali na frente. E eu acho que a manada tá indo pra lá, até. Alguns momentos depois... Acabei de encontrar um para que não tava junto com eles. Vou tentar pegar. Eu já tô ficando com fome. Vai ter que ser aquele lá, ó. Vem. Vou pegar. Já era. Já era. Vou pegar ele. Aí. Aí. Vou eliminar. Eliminei. Aí. Vamos expulsar. Pronto. Expulsei aqui. Os maias até tá... Sai daqui, maia. Qual é que é? Os maias tentaram ajudar o para, mas não foi dessa vez. Peguei ele na corrida. Eu poderia ter pego esses maias também, mas os maias são meio rápidos. Eu fiquei com medo de perder os caras na corrida. Então eu tive que pegar esse para aqui que tava dando bobeira. Ele tava vindo de lá, ó. Tava indo se integrar a manada. E eu peguei ele na corrida. Muito bom. Literalmente na corrida, porque ele tava correndo. Agora já acabar aqui. Eita, nossa. A carcaça já tá sumindo. Caraca, já tá entrando em decomposição. Vamos tomar uma aguinha bem de boa. Muito bom. Maravilha. Aí, ó. Excelente caçada. Foi muito rápido. Eu tive que ir correndo a toda velocidade. Ele tentou fugir, mas não conseguiu. Mas a gente conseguiu pegar. Eu tô vendo até a manada daqui, ó. Olha que interessante. Tá os estegos lá. Ele também. Tô tomando água. Será que tem mais alguém aqui, ó? Não, não tem. É, eu acho que os hacks não tão seguindo, não. Vamos voltar aqui com a nossa carcacita. Que daqui a pouco vai acabar, até. Será que eu sigo a manada? Não sei. É uma boa ideia. É que, tipo, até eu acabar com essa carcaça aqui, eles já vão tá bem longe. Então, não vai valer a pena. E aí, galera? Vocês não vão me atacar porque eu tenho carcaça, né? Eu tenho certeza que se eu não tivesse, vocês iam ir pra cima de mim. Nem mandar amizade, nem nada. E aí? Qual é que é? Vou expulsar, ó. Aí, expulsei. Isso, vão embora. Tão com medo aqui, ó. Tão com medo de mim? É brincadeira. Eles só não querem me atacar porque senão eles vão ter que ficar com a carcaça. Aí, pronto. Já deitei e o outro tá olhando. Ó, mandei mais uma ameaça. Ó, agora ele mandou amizade. Qual é? Seis horas e meia depois. Eu fui expulso por tirar anossauros rex da carcaça. Então, outro lado, ó. Tão vendo eles lá? Olha lá os meliantes. Tô aqui agora. Escutei camarassauro. Tive que dar a volta, né? Pra poder fugir. Vamos girar aqui, ó. Pronto. Girei. Vou continuar caminhando bem tranquilo. Eu escutei um camar, é sério. Aqui atrás. Eu não sei se ele tá indo em direção à manada, porque a manada tá indo pra lá. Mas eu acho que sim, de repente. Coitado, né? Tá bem atrás. E o sol aqui já tá se pondo agora. Já vai ficar a noite. Então vamos aproveitar este pequeno momento de dia, que ainda resta, para tentar nos aproximar, né? Da manada ou tentar procurar alguma coisa pra gente se alimentar daqui a pouco. Eu sei que eu não tô com fome, porque, né? Eu consegui devorar lá a carcaça. Mas... Tipo, tentar caçar um ave, alguma coisa pequena, sabe? Só pra aperitivo. Aperitivinha. Já tá bom. Que horrível. Misericórdia. Olha só, tem uns alossauros ali. E escutei novamente o camarassauro. Tá chegando mais perto agora. Eu acho que ele tá vindo pelo mato, provavelmente. Mandar amizade aqui pros alossauros. Tô suave, alos. Ficam tranquilos. Aí, mandei mais uma amizade. Eu acho que é um halo com um filhote. Eu não tenho certeza absoluta, mas... Eu tive a impressão que tinha... Caraca, um giga acabou de gritar aqui. Vou mandar mais amizade. Por favor, que não seja aqueles dois giga lá. E aqueles dois giga lá provavelmente ficaram bolados quando eu ameaça eles. Mas eles... Ih, eles tinham vindo... Ah, eles tinham vindo pra esse lado? Eles podem ter atravessado aqui também, né? Caraca. Eita, eu vou ter que ligar Night Vision porque tá ficando de noite. Muito escuro. Eu acho que eu vi algum bicho atravessando a água também. Ó, tô escutando agora um Teresinossauro. Provavelmente faz parte da manada, né? Ih, rapaz, não dá a ver nada já. Ó a escuridão total, né? Um breu aqui. É, de fato vou ter que ligar Night Vision e eu acho que o giga no Tossauro tá me perseguindo. Ó, ele mandou amizade. O giga que tá pra cá mandou amizade. Será que eu vou em direção a ele? Ah, pode ser uma chance da gente fazer uma família. Ó, tô mandando amizade. Eu acho que ele tá perto. Daqui a pouco o brota, tipo, 3 giga, né? Me perseguindo. É só um chamariz, né? Será que é uma armadilha? It's a trap? It's a trap! Aqui, ó. Tá perto. Tá por aqui. Cadê? Ui. Tá aqui na frente. Tá aqui. Ai, ai, ai. Ali, ó. E aí? Tranquilo? Caraca, encontrei aqui um giga no Tossauro. Ele parece ser gente boa. Eu acho que é só ele. É, eu acho que é só ele, sim. Beleza. Aí, ó. Caraca, galera. Achei o giga no Tossauro. Caraca. Eu tô muito feliz agora. Ainda bem que não são aqueles giga lá. Tô contigo, cara. Não sei se é um cara ou uma fêmea. Não tenho certeza agora. Mas, enfim. Perfeito. Conseguimos aqui um companheiro, uma companheira muito bom. Vou ficar andando aqui bem tranquilo agora. Agora sim, se vir tirar o Nossauro Rex, diga o Nossauro, a gente vai pra cima. Pra mostrar o nosso poder. Muito bom. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não esqueça ainda de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho. Para. O que é isso? Ele tá gritando pro... Ah, ele gritou localização pro Camara. O Camara parece que tá cada vez... Ele tá em posição do e-bote. Ai, ai, ai. Que que foi? Tem alguma coisa aqui? É o Camara? Não, ataque o Camara. Ele é brother. Eu nem vi o Camara, né? Pode dizer que ele é brother. O cara pode enxergar. A gente queria ameaçar. Por que que ele ficou em posição do e-bote, velho? Não tem nada aqui. Deixa eu ver. Eu não enxergo nada também. Oh, eu acho que eu vi o Camara. É o Camara mesmo. Ali, ó. Mandar amizade pro Camara. Ele tava aqui pro lado, ó. Eu acho que eu vi ele. Vou correr, vambora. Aqui, ó. E aí, Camara? Oh, deu um pisão. Ele achou que eu ia atacar aí. Amigo. Mordeu o cara. Não morde, amigo, cara. Não morde o Camara, coitado. Deu uma mordida no Camara. Tadinho. Amigo, ó. Calma, Camara, calma. Não, não, não. Não ataca ele, isso. Aí, ó. Ó. Isso aí, amigo, amigo. Ai, galera. O cara quer atacar o Camara. Ó, tá mordendo ele ali. O Camara nem fez nada, velho. Agora eu vou ter que ajudar, né? Não posso deixar o meu amigo... Ah, ele pode tá morrendo de fome, né? Tem isso também. Ó, o Camara querendo vir me atropelar. Tá, vamos. Vamos lá, então. Tá, beleza. É pra lutar, então vamos lutar. Já começou a atacar mesmo? Então vamos atacar. Tá na hora do pau. Aí, já dei mais uma ameaçada. Vamos lá. Aí, aí, aí. Aí, foi. Opa. 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 Aí, vamos tentar cercar. Vai demorar pra gente eliminar esse Camara-Sauro. Aí, mordi. Consegui morder, beleza. Aí, deu uma mordida também. Bom. Aí. Dei duas mordidas. Ok. A gente tá indo bem. Pelo que eu tô vendo, ele tá bem machucado, ó. Deu pisão ali. Ó, chegando atrás. Boa. Isso aí mesmo. Isso aí. Vamos lá. Aí. Já dei duas... Caraca, velho. Nossa. É, eu também rateei, né. Eu fui bem atrás dele. Eu achei que ele não ia dobrar pro outro lado. Eu tava pensando. Tá, pelo menos tá tomando bastante mordido. E tá bem machucado, Camara. Ó, tá feridão. Acho que ele vai cair. Peraí. Foi. Acertei. Beleza. Consegui pegar. Ó, a gente tá indo bem até. Ele tá correndo, coitado. Deve tá sangrando bastante. Sério, eu tô lutando contigo, Camara. Mas com uma dor no coração. Só tô te avisando. Tô lutando mais por causa do outro. Que eu acho que provavelmente deve estar com muita fome. Eu não tô. Então, pra mim, não precisaria caçar. Mas vamos lá. Gigantossauros caçavam saurópodes, né? Aí, galera. Ó. Caraca. O cara foi eliminado. Tá, mandei socorro. Mandei socorro. Pode sair, Camara. Não precisa mais lutar comigo. Beleza. Foi embora. Muito bem, Camara. Muito bem. Viu? Ó, isso que dá, cara. Isso que dá. Mandei amizade pra ele. Pronto. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu likezão. Principalmente o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu acho que mais alguns ataques a gente já eliminava o Camara. Mas como eu falei, né? Pra mim, pelo menos, não precisava. Acho que esse cara aí tava com fome. Mas infelizmente acabou sendo derrotado pelo Camara. Mas valeu. Até mais. Tchau. Fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto